Olá, muito boa tarde! Está no ar a partir de agora o Bom Dia Notícias, as informações aqui da nossa região e direitinho pra você. E na edição de hoje você vai ver entre os destaques, Brigada Militar recebe mais de 80 soldados para reforçar o policiamento dos municípios aqui da nossa região. E também uma matéria especial que você vai conhecer um pouquinho mais sobre o bruxismo, uma doença que ataca os dentes de muita gente. Esses e outros destaques a partir de agora no Bom Dia Notícias que já está no ar. Te liga! Boa tarde, minha amiga! Boa tarde, meu amigo! Seja bem-vindo! Está no ar a partir de agora o nosso Bom Dia Notícias, as informações importantes aqui pra Erechim e pra região do Alto Uruguai Gaúcho. E no Bom Dia Notícias a gente já começa de hoje falando pra você que a Brigada Militar recebeu mais de 80 policiais militares para reforçar os comandos que estão nas regiões, em cada município da região, os pelotões da região aqui. Pelo menos 5 policiais devem ficar em cada cidade e se revezar em torno de 7 dias, 24 horas, nas comunidades, principalmente os pequenos municípios aqui da nossa região. Veja os detalhes na reportagem. Te liga! 81 novos policiais que irão atuar nos municípios atendidos pelo 13º Batalhão da Polícia Militar que tem sede Erechim e no Pelotão Rodoviário da Brigada Militar, o CRBM, se apresentaram para serviço na tarde desta terça-feira. O reforço faz parte da estratégia do governo estadual que busca garantir um efetivo de pelo menos 5 policiais militares em cada um dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Os novos policiais se formaram no fim do mês de julho e o início de agosto e iniciaram um período de classificação para que fossem destacados aos municípios onde ficarão lotados. Para nós o 13BPM é um momento de muita alegria e podemos considerar também um momento histórico pela quantidade de policiais que nós estamos recebendo. Então, na data de hoje, estão se apresentando 82 policiais que vão trabalhar nos mais distantes municípios do 13BPM, que são os 37 municípios que compõem. Então, nós temos ainda situações de algumas movimentações de policiais veteranos que vão ocorrer, mas a ideia da Secretaria de Segurança, a ideia da Brigada Militar, que todos os municípios tenham pelo menos 5 policiais. Então, dos 82 policiais que se apresentaram hoje, eles foram distribuídos dentro dos 37 municípios, buscando os critérios de manter no mínimo 5 policiais. E nas cidades com um pouco mais de população, que seja, Erichim e Getúlio Vargas, também estão recebendo um aporte de policiais. Muito bem, nós seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e agora vamos falar para você de saúde. Olha, muita gente sofre com o bruxismo, que é um problema de ringir os dentes. Só que este problema pode causar algumas coisas graves, desde entortar os dentes, até mesmo desgastar e quebrar alguns dentes. Por isso, nós vamos trazer uma reportagem especial para que você conheça um pouco mais desse hábito de ranger os dentes, conhecido também como bruxismo. Te liga. Foram anos com dores fortes na lombar e na cervical e dores de cabeça frequentes. Noris buscava todo tipo de tratamento para a coluna, sem relacionar os problemas à face, mais especificamente ao bruxismo, que de forma geral é o movimento da musculatura da mastigação que leva ao apertamento dos dentes. Até que uma médica que me trata, ela comentou um problema eventualmente que poderia ser o oriundo da mandíbula, a parte oral, e ela comentou os tratamentos que existem. O diagnóstico do bruxismo como um todo, ele se dá por três elementos fundamentais. O autorrelato do paciente, no caso do bruxismo do sono, ele pode se dar pelo relato das pessoas que convivem com a pessoa durante a noite, porque ouvem ruídos. No caso do bruxismo de vigília, com o relato das pessoas, o exame feito pelo profissional, inspeção do profissional, que vai constatar fraturas, desgastes dentários, marcas na língua ou nas bochechas, dor muscular, apopação, sensibilidade muscular. Esses são alguns elementos de diagnóstico. Noris detectou o bruxismo de vigília, ou seja, a tensão da musculatura e o ranger de dentes durante o dia, algo que fazia sem perceber. 80% das pessoas que apresentam esta condição não sabem, passando por períodos de muito desconforto. Muito sofrido, porque eu dependia, para trabalhar e para funcionar, eu dependia de analgésicos diariamente. As causas desta tensão são multifatoriais, mas quando ocorrem durante o dia, estão relacionadas à ansiedade e ao estresse. Por isso, o tratamento exige mudança de hábitos. Além disso, no caso dela, foi utilizado o Diva, um dispositivo pequeno, criado por um pesquisador da USP, que reeduca o paciente. Miniatura, que é colocado nos dentes posteriores, no fundo da boca, e ele age como se fosse um elemento estranho na boca. Toda vez que a pessoa entra em bruxismo, ele toca e ele se conscientiza que está fazendo o apertamento dental. Com isso, ele inicia um processo de reeducação do hábito. O tratamento tem duração de pelo menos três meses. Para Noris, após seis meses, os resultados aumentaram a qualidade de vida. Eu sinto liberada, sinto liberada a minha face, assim, mais relaxada. Embora eu não tivesse uma dor na face contínua, eu tinha dor, sim, no momento da dor de cabeça, esses pontos ficavam muito doloridos. Uma, duas ou três dores de cabeça por mês, assim, que tomando um analgésico fraco passa. Olha, o Grupo Bom Dia vai estar presente na Expo Inter neste ano. E nós estamos acompanhando todos os detalhes em parceria com a TVE, nossa parceira via Estado. Olha, os primeiros animais da Expo Inter deste ano já estão chegando. E os detalhes a gente traz para você a partir de agora. São várias espécies e raças, mas estes estão entre os melhores de cada uma delas. Nesta manhã, os animais começaram a chegar para um encontro de verdadeiros campeões, marcado anualmente na Expo Inter, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A Babel, esta égua de três anos da raça Percheron, que pesa mais de 600 quilos, veio até de penteado. Esta é a primeira competição do animal a quem o Guilherme dedica muitas horas de trabalho e carinho. A primeira coisa que a gente faz quando levanta é tratar eles, depois limpa a cocheira, escova, trabalha, tanto na guia como em cilhado, aí dá banho. Quem é que faz a trancinha? Ah, eu... Então é quase como uma filha? É, bem dizer, é uma filha. E nesse sentido, para um pai orgulhoso, trazer ela para uma exposição tão importante? Pá, nem tem palavra, só agradecer, né? O João veio de Curitiba e esta não é só a primeira Expo Inter do crioulo Dom Alberto Puma, de três anos e meio. É também a dele, como expositor. É um sonho, todo mundo, quem trabalha com cavalo, sonha estar na Expo Inter, né? Aqui, é os escolhidos a dedo, né? Não tem, não tem nem o que falar, né? Quem está aqui é o último, é a final de tudo, né? O que está de bom está aqui. A primeira prova da Expo Inter é a defesa sanitária. Todo animal passa pela inspeção antes de entrar na feira. As equipes de fiscalização conferem toda a documentação, todos os exames, toda a guia de trânsito do animal, nota fiscal, e logo após é feito um exame clínico desses animais. Após o exame clínico, aí sim o animal está apto a entrar no parque. A gente tem que evitar que entre qualquer uma enfermidade, infecto contagiosa ou alguma ectoparasitose dentro do parque, pelo contato muito grande que tem entre os animais. Então, os animais que entram no parque, estão todos eles protegidos e controlados. Uma a uma, as estrelas da festa vão chegando até a véspera da abertura dos portões, que é no sábado, no caso dos animais de argola, que participam das exposições. Mas os produtores também trazem para cá animais para provas e rústicos, aquecendo o mercado de compra e venda e leilões. São pelo menos seis leilões durante a Expo Inter, que funciona como uma espécie de abertura da temporada de primavera, época especial para a reprodução dos animais. Com 36 anos de experiência na Expo Inter, o Mauro explica que muitos negócios começam aqui e continuam ao longo do ano. Aqui é onde vai surgir compradores, animais, produtos, o meio rural se movimenta todo para cá. Aqui é a base de tudo, onde no decorrer do ano a gente pode montar negócios, oferecer negócios, oportunidades, não só avisando lucratividade, mas sim colocando no mercado o que o produtor precisa. Um gado de qualidade, cavalos, que a gente é também especialista, ovinos. E os animais são só uma parte da expectativa de negócios durante a 42ª Expo Inter. No ano passado teve mais de 2,3 bilhões de reais comercializados aqui na feira e nossa expectativa é aumentar. A safra, por mais que tenha essa briga comercial entre os Estados Unidos e China e derrubou um pouco o preço da soja, mas há uma expectativa porque está abrindo outros mercados, desde a parte de suinocultura, aves, até a questão do leite, e isso leva a querer também na comercialização da soja, essa abertura de mercado. Então, acaba fechando de algum lado, prejudicando de outro, mas abre um bom mercado que antes a gente não tinha. Muito bem, agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender o aluguel imóvel. Olha a Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade. Tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, colocar também a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, que está na Avenida 7 de setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar, você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, vamos agora ao comentário do jornalista Rodrigo Finardi, os destaques da coluna Pente Fino. Boa tarde, Finardi. Boa tarde. Eu vi que tu falava antes, eu estava vendo uma matéria tua sobre bruxismo, eu tenho esse problema, que é ter uma plaquinha que usa para dormir, para evitar esse desgaste dos dentes. É tipo um serrótica, tem um problema que seguidamente é um problema grave, quem tem, tem que cuidar para ter uma vida mais longa dos seus dentes. É verdade. Bom, vamos às colunas Pente Fino de hoje, porque o destaque está que a Corsã quer reabrir a negociação de Erechim, mas o Executivo relançará o edital. Quem não quer aqui esse edital, hein, Finardi? Claro, a questão que... Tu viu, eu trouxe uma passada na matéria, mas como é que está isso? E na segunda-feira, final do dia, eu fui lá na transmissão de posse do Schmidt para o Lando, e só que tu está escondindo o rosto dele aqui, que ele não é nenhum bandido para esconder o rosto da criança aqui. Tudo bem que eu peguei a foto meio de soslaio, como diz o amigo meu, mas esse aqui é o não-presidente da Corsã, o Roberto Barbucci. E esse aqui de costa é o superintendente regional, o Tomi Santi, ali de Passo Fundo, que tem a superintendência regional. Foi uma foto que eu peguei meio assim no susto, eu estava no salão do prefeito, de lado, que estavam discutindo, e em cima da grande mesa que tem no salão nobre, o procurador do município cofi com um pequeno contratinho assim, do que quer dizer esse edital. O que acontece? A Corsã quer eliminar algumas coisas e trocar, e o município quer outras, mas o município quer garantir, porque historicamente a Corsã deixou a desejar em obras e clausas dos seus contratos. Chegou até o momento que o prefeito Alexandre Luiz Schmidt disse que, ao longo da história, ele, porque na época do Dexame era só uma concessão normal, que ele e os ex-prefeitos, sei lá, Isanela e Paulo Poli, haviam sido enganados pela Corsã. As palavras do atual prefeito. Aí começou a negociação. Eles vieram para cá para tentar ser comprometido em encaminhar uma minuta para o jurídico analisar, ver se é realmente o que o município quer. Diante dessa minuta, mas parece que é inevitável, e o município vai sim lançar esse edital, a Corsã pode participar, e essas empresas de água do mundo inteiro estão aí, vai ter uns cinco, seis participantes. Lembrando que lá no início dos anos 2000, em dez anos nós tivemos três racionamentos aqui, e eu acompanhei todos de muito perto. Eu caminhava dentro da barragem da Corsã, dava dois quilômetros, eu caminhava seco dentro. Tenho fotos, foi um período muito ruim da Elixim, quem lembra, ninguém quer repetir uma estiagem. Agora tem essa obra da construção do Rio Cravo, até hoje não foi preciso utilizá-la, quando tivemos uma estiagem prolongada, então a gente nem sabe se ela funcionava, está na prática. Só vamos saber um dia que tiver estiagem, se a obra é boa, um dizem que é, um dizem que não. Mas quando é que vamos saber? Quando nós tivermos uma estiagem. Mas tomara que não venha, que esses agricultores sofrem tudo. Então, está reaberto ou não está? É pagar para ver, o município quer ver o contrato, se realmente é o que é para poder renovar. Mas vamos acompanhar, porque as empresas privadas são na espreita, os prefeitos são enganados, e o município quer as garantias. Vamos ver. Muito bem. Mas é importante para nós, porque é R$ 2,3 bilhões, e o mais importante disso, só me desculpe eu voltar no assunto, que quanto implementar a questão de água e esgoto. Hoje nós não temos esgoto tratado. Você tem que saber que a sua conta, que eu mostrei por esse público, ele vai aumentar de 60%, 70%. Se você paga R$ 100 de água hoje, com a taxa de esgoto, você vai começar a pagar R$ 160, R$ 170 por mês. Então, lá, e fora os aumentos anuais, que tem que ser normal. Então, vai se preparando, que já separa no orçamento, no futuro, mas é o meio ambiente, é uma coisa que alguém tem que pagar, que é um serviço caro. Porque eu estava falando que esse é o problema maior, é dessa questão, que as estatais passaram a querer ganhar algum lucro em cima desse valor, desse serviço que é tão necessário. E essa semana, Leandro, a Corsã anuncia uma mega parceria público-privada, dizendo que ela, sendo uma estatal, não consegue fazer os esgotos, ela passa a uma instituição privada. Então, aí tu quer manter como estatal o município, aí tu não quer que as privadas participem, mas ela vai participar para ela, prestar serviço para a Corsã. Olha que coisa louca, né? Muito bem. Olha, vamos falar de mais política, porque estão escolhidos os presidentes do MDB e do PT, Finardi. Nem teve ainda as eleições, as convenções dele, mas eu estou antecipando aqui, né? Tomara que eu não erre, né? Mas é. Tomara que as minhas fontes não estejam me comendo as pernas. Aqui, ó. No próximo sábado, às 8h30 às 11h30, acontece a eleição da nova executiva e diretor do MDB. Na casa do MDB, ele perde o Piscina Clube. O presidente será a chapa única. Tinha três chapas, mas já se acertaram. Edgar Marmentini vai ser o presidente. E o vice-presidente será Carlos Polis, o irmão do ex-prefeito Paulo Polis. E do lado do PT? Do lado do PT, a eleição só em 8 de setembro. Também existia, mas acabaram meio que... Estão montando... É um pouco diferente a eleição lá. O presidente será o atual presidente da Câmara e vereador Alderioda vai ser o novo presidente do PT no lugar do Varpavan, que vai estar lá em Arati, mas ele já era vice. Só que tu não escolhe o vice. Assim que tu escolhe o presidente, o novo diretor eleito vai escolher os demais meios da executiva. É um pouco diferente o sistema dentro do PT, né? Então, é um título. Vamos ver se vai tudo confirmar as informações que nós temos. Olha, tu sabe que ontem nós falávamos do antigo prédio do Correio aqui em Erechim, nós falávamos que é necessário a cidade também ter um espaço para um arquivo histórico. E eu passava na frente do Castelinho, que é o nosso próximo tema, e vi ele caindo e pensei, aqui era outro lugar para ser um lugar bacana, para ser um arquivo histórico de Erechim, não é? Até porque o Castelinho do Estado, ele é uma doação para o município que tem que manter a sua estrutura, que não o mantém como deveria, e tu só pode usar ele para determinadas questões culturais, educacionais, tu não pode fazer o que tu quer. Aí eu pego aqui, eu gostaria só que tu mostrasse a foto aqui, Marcos, por favor. Olha que foto diferente, cara, eu passei em frente a ele, essa foto é um espelho d'água dentro do chafariz, né? Olha aqui o Castelinho. Aí o título, por favor. Para baixo, para cima agora. Para cima, para mostrar o título, ó. Um mergulho na história para mostrar a importância do Castelinho. Isso é um duplo sentido, eu não quero que ele vire pó e vire água, porque eu estou preocupado, ele está quebrado, está caindo, está terrível. Aí eu voltei a conversar com a Cultura, Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Leandro Bássio, e passou a Ariane Pedrotti Ávila Dias, que é a responsável pelo patrimônio. O que foi falado antes, teve pequenas mudanças. Diz que teve audiências públicas para que esse plano de ocupação, tudo. Mas tudo, eu achei que tu podia ocupar para abrir ele e para depois fazer o restauro. Não pode. Tem que restaurar primeiro. Só depois do restauro para poder voltar à ocupação. Então isso demora um tempo. Tem toda a parte documental, agora tem captação de recursos, estão acabando os P.O. do orçamento para abrir uma licitação até o final do ano. E amanhã eu trago um pouco as palavras do secretário, me explicando como é que vai ser isso. Aqui o que tem que fazer? Os caminhos. E como é que vai ser feito via prefeito, que ele quer sim fazer essa reforma do Castelinho. Temos que acelerar isso aí, porque vai cair esse negócio. Cara, eu ponho aqui um detalhe, um mergulho na história. Olha o que eu escrevi aqui. Dentro do Castelinho, que ele foi feito antes da emancipação política de Erechim, ali foi desenhado, quem sabe, e tinha ideia, Torres Gonçalves, ali foi desenhado, traçado de muitas ruas nossas. Ele é pura história. Se é um lugar que tem história em Erechim, ali no Castelinho, comissão de terra, que abriu as ruas picadas, que era mato, foi abrindo. Ali vieram os cavalos. Tudo partiu dali, né? Ali, cara. Ali na Via São Ferre, aqui na nossa rua. Pelo lado de cá, Jota Maciã, não tinha os trilhos aqui perto do... Cara, é um absurdo, cara. Eu acho que a gente precisa... Eu até escrevo aqui, ó. Seguidamente, quando eu falo do Castelinho, eu levo muito paulado em Facebook, coisas das pessoas. Eu entendo, mas assim, ó. O cara que tem um esgoto na frente de casa, não quer saber do Castelinho. O cara que tem um aparato de ônibus que se molha, ele quer o transporte de público de qualidade. Quem mora no centro não quer aquele barulho dos ônibus no urbano terminal. Mas quem precisa usar o ônibus, precisa. Então, cada um tem o seu interesse e é normal. Mas eu acho que tudo tem que ter equilíbrio. Tudo é necessário. E eu acho que a história de um povo, ela tem que ser preservada, cara. Quem é que vai contar essa história no futuro? Castelinho é pura história. Até eu estava pensando, eu escrevi tanto Castelinho há 20 e poucos anos. Depois eu quero fazer um... Olha, um dia ainda eu vou fazer um livro só do que eu escrevi do Castelinho. Uma mulher que tentou botar fogo. Um pinheiro que caiu em cima. Os processos com o ex-prefeito Exame respondeu para a probabilidade em função do Castelinho. O que ele fez maior porque ia cair. Então, eu tenho todas essas histórias contadas. Eu acho que daria um livro para mostrar o estigma do Castelinho. Eu acho que deve ter o fantasma do Castelinho lá dentro. Alguma coisa, porque não sei. Os caras têm medo de mexer lá, cara. Os caras não dão atenção devida. Fazem por uma etapa. E o detalhe mais importante aqui é que elas querem ir até o fim agora. Não querem começar a obra e parar. Foi feita uma parte lá. A parte que fez externo já está tudo caindo e não foi feita interno. Deu lendo pela janelinha, pelo lado de dentro. Eu acho que tem um cofre lá, acho que pesa uns... Aqueles cofres antigos, acho que uns 1.200 quilos. Isso ninguém tirou de dentro, né? Mas o meu bem, ele comeu tudo de maneira que a pouco ele começa a descer os andares, né? Que a pouco vai lá. É verdade. Muito bem. Olha, vamos para outro destaque que está dando bastante comentário no Facebook. É esse aqui, ó. É uma fala. Concorrer só sem partido, sem dinheiro público ou privado e sem salário. É a frase do empresário Jaci Delazer. O cara fazia tempo, eu já estava viajando, que eu saí com ele essa semana e ele me larga essa. Eu disse, pô, gostaria, tu sempre tentou entrar num partido, ele recuou, que ele não gostou, que viu uma época. Eu fui para o PFL no passado, depois eu fui para o PTB, sempre foi muito amigo do Lois Anela, mas nunca diretamente. Ele foi 11 anos e meio presidente da CIE, né? Que foi responsável por fazer lá o Policultura e também os pavilhões, quando ele saiu do seu mandato. Ele disse, olha, eu não sou um cara rico, ele me disse, né? Eu não sou um cara rico. Mas eu tenho uma economia para me viver, até a minha morte. Eu concorreria só numa condição. Se eu pudesse concorrer sem nenhum partido, independente, se não tivesse dinheiro público e nem privado, que cada um bancasse a sua campanha, que os custos de manutenção fossem o mínimo possível. Eu não queria salário. E se não podia, esse salário tinha que ir para o Santa Terezinha, para alguma outra entidade. Eu acho que quem teve alguma coisa na vida de benefício da comunidade teria que devolver desta forma, segundo ele. E sem partido, sem nada, e principalmente o voto distrital, porque aí sim nós seríamos representantes da nossa região. Quem não consegue gostar, eu achei interessante isso, vai dar pano para a manga. É utópico, é utópico, extremamente utópico. Mas seria o correto. Não acredito que nós devíamos botar as pessoas concorrentes para não ter salário. Então é quem queria realmente o bem da sua comunidade. Na minha leitura, né? No meu ver, não sabe se é salário, mas salário mínimo para o político já estava mais que bom, né? Vamos ver como é que ia ficar o salário mínimo. Final de gestões dos destaques de hoje da coluna Pentefina, coluna mais linda do empréstimo digital e amanhã. Se tu pegar uma rosa na mão, tem que ter cuidado. Ela é bonita, cheirosa, mas pode ter uma chica, né? Deixou no ar, professor. Valeu, Fnade. Rápido intervalo, Bom Dia Notícias, volta já. Soma. Ato ou efeito de combinar. A reunião de partes que formam um todo. Uma totalidade. Para Aurora Alimentos, a soma é o que nos fortalece há 50 anos. A soma do campo e da indústria, a soma de pessoas determinadas. Afinal, somos mais de 100 mil famílias que diariamente levam à mesa dos brasileiros alimentos de excelência. Essa é a história da Aurora. A história de todos nós. Uma prova de que cooperar dá resultado quando pessoas vêm antes dos números. Quando a gente conta mais que tudo. Ontem, hoje e no futuro, somar carinho, dedicação e respeito resulta sempre numa grande história de amor. Aurora 50 anos. A soma de todos nós. Internet para jogos, Crerau Telecom. Para redes sociais, Crerau Telecom. Para estudar, Crerau Telecom. Para trabalhar, Crerau Telecom. Para se divertir, Crerau Telecom. Para os negócios, Crerau Telecom. Para a família, Crerau Telecom. A internet para o que você precisar, Crerau Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Em 30 segundos. Um posta, outro compartilha, outro comenta, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Você então poderá adquirir a edição a bolsa, clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer, clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Olá, eu sou o Danilo e eu sou o diretor do Campus da Faculdade Anhanguera aqui de Erechim. Estou aqui para te dar uma dica super importante para você que quer estudar ainda esse ano. É o nosso vestibular agendado Anhanguera. Aqui você pode fazer o seu vestibular para os cursos presenciais de Direito, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e vários cursos semipresenciais como Agronomia, Educação Física e Enfermagem, além de outros cursos. Aqui na Anhanguera, todo dia é dia de vestibular. É só você ligar, agendar o seu horário e vir fazer parte da família Anhanguera. Conto com a sua presença. A 10 Eletricidade inaugurou uma nova loja em Erechim. Um amplo espaço onde você vai encontrar artigos de ferragens, ferramentas, utilidades, iluminação, materiais hidráulicos e elétricos. Além de tudo o que você precisa dos sistemas de energia solar. Venha conhecer a nova loja da 10 Eletricidade, o Itália 1119. Confira as promoções do Supermercado Crença para esta quarta-feira. Tomate Italiano, 1,95 kg. Peito de frango com osso congelado, 6,19 kg. Chuleta Suína, 8,95 kg. Farinha de trigo, pão fácil, pacote 5 kg, 8,98 kg. Sabão em pó, homo, lavagem perfeita, caixa, 1,6 kg, 13,98 kg. Supermercado Crença. Visite nossas duas lojas em Erechim. Olá, eu sou o pastor Edgar Hadesky, ministro do Evangelho na Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. E tenho uma mensagem para você. Hoje, agora, qual é a sua prioridade? Vida profissional, amigos, família? Nada, absolutamente nada, deveria tomar o lugar que é de Deus em nossa vida. Algum dia, você já ouviu, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Promessas humanas sempre falham, Mas quando a mensagem vem de Deus, você pode confiar. Mude hoje mesmo algumas coisas em sua vida. Ame mais, perdoe mais, Mas isso só é possível estando perto de Deus, Buscando sua ajuda, buscando sua orientação. Amém? Que você tenha um ótimo dia. E se você gostou dessa mensagem, Compartilhe com os seus amigos. Tchau. Música Previsão do tempo na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Compra, venda e locação de imóveis É na Solar Imóveis Muito bem, voltamos do nosso intervalo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, viu? Olha, o Bom Dia Notícias segue trazendo informações aqui da nossa região pra você. E volta pra câmera 2, Marcão, porque agora a gente vai pro digital do Bom Dia, O nosso jornal impresso também, que tá nas bancas no dia de hoje. E uma das manchetes é a Corsã, que quer reabrir a renegociação com os municípios. Também aqui no Alto Uruguai, região recebe um reforço de 82 novos policiais militares. Pode passar? Bom, tem os destaques da coluna Pente Fino, que você viu com o Rodrigo Finardi antes. Na página 3, nós temos o Movimento Cresce no Rio Grande do Sul e é lançado em ato no Palácio Piratini. Também mais destaques. Na página 4, a opinião dos nossos colunistas. E na 5, o Agosto Dourado, equipe da Saúde do Hospital de Caridade, participa de palestras. Na página 6 de hoje, nós temos a opinião do leitor. E na 7, franquia. Rede reposiciona a marca e quer ser o número 1 do Brasil até 2022. Na página 8 de hoje, é dia dos cadernos dos pets. Feridas em cães. Saiba por que é importante cuidar delas. Também no Alto Uruguai, nova direção da Sutrafe, toma posse. E fruticultura. Aumentar a área de produção para compensar perdas é alternativa para a citricultura aqui da nossa região. Na página 10, nós temos os destaques de educação e estímulo. Sarau Literário viabiliza espaços para expressar sentimentos. Hoje também é dia de caderno da água. Você acompanha na página 12 de hoje algumas informações, por exemplo, como o recurso vital, uso consciente da água, uma tarefa fundamental para a diária. E também uma entrevista falando sobre a construção civil, é a terceira maior consumidora de água potável. São um dos destaques do caderno da água de hoje. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades e mais notícias da região. Destaques de Campinas do Sul, Jacutinga e Assembleias do Coréia de Norte definem demandas para votação na próxima consulta popular. Na segurança pública, o destaque principal está para os novos policiais militares que a região recebeu. Olha, o esporte eu falo para você daqui a pouquinho, porque agora está chegando o comentário do Igor Miller. Então, ontem eu acompanhei com o secretário de obras, o Vinícius Zanzilheiro e o chefe de gabinete do município, o prefeito Roberto Fabiani, as obras na Praça D'Altro Filho. E está ficando muito bom, realmente a revitalização está envolvendo todo o conjunto da praça. E realmente, o que parece, olhando ali, vai ficar um espaço muito agradável e também útil para a população usufruir cada vez mais dessas áreas que são realmente fundamentais na cidade, no município. Tem locais que a população possa ir caminhar, levar os filhos, brincar, enfim. Então, são várias obras aí que estão sendo feitas que realmente vão trazer qualidade de vida à população. E esse é o objetivo. Mas também é importante dizer que, não ficando somente na área central da cidade, a ideia dessa administração é também fazer revitalizar outras obras, outras praças, pontos estratégicos aí nos bairros, para que justamente não serão investimentos tão grandes quanto esse que foi feito nessa praça, mas serão investimentos pontuais para revitalizar e deixar os espaços também agradáveis e que as pessoas possam ir lá nos bairros, que é uma carência também, e ir lá usufruir também desse espaço, enfim, que as pessoas possam ir e ter um mínimo de qualidade aí, né? Ter bancos, iluminação, enfim, segurança, ter atrativo, ser um local atrativo aí para que as famílias possam, no fim de semana, ter essa opção de lazer. Então, a gente vai aguardar para ver se realmente isso também vai acontecer, né? E a ideia deles é que isso aconteça até o fim da gestão, né? Vamos ver se isso realmente se efetiva. Um outro ponto aí que é polêmico, né? E, enfim, está recém em discussão também aí no Congresso, né? Mas eu acho que vale a pena citar que é essa questão de venda de medicamentos, vender medicamentos em supermercados. Hoje, as farmácias, elas, como a gente já fez, vou falar sobre isso porque a gente já fez matéria sobre as farmácias, e elas têm uma alta exigência e cobrança, né? E tem um custo muito elevado, principalmente as pequenas farmácias, né? Que empregam muitas pessoas no município, na região e no país, né? E elas têm um custo muito elevado, né? Para manter a farmácia aberta, né? São taxas, cobranças de associações, enfim. E uma das exigências que mais pesa e que gera multa se o proprietário não tiver em dia é justamente com o farmacêutico. Se a farmácia não tiver, enquanto ela estiver aberta, um farmacêutico direto atendendo, né? Para tirar dúvidas, quer dizer, ela é notificada, multada e são multas que chegam aí a 7 mil reais. Quer dizer, é uma coisa extremamente cara, elevada, um valor elevado para uma farmácia pequena. Então, quer dizer, se penaliza, se gera toda uma cobrança por um lado e se quer flexibilizar de outra venda. Quer dizer, não é uma coisa incoerente, né? Não tem sentido. Se já tem uma cadeia estruturada, funcionando, gerando emprego, por que tirar dessa cadeia, digamos assim, a prerrogativa de vender o medicamento e passar para um outro setor, sendo que para aquele setor pouca diferença vai fazer. Ao contrário que, para quem vende e vive do medicamento, vai ser extremamente prejudicial. O que já aconteceu, como exemplo, aqui no município, com a venda de flores. Quem vivia de flores, mercados grandes começaram a vender flores, que para eles não muda nada, absolutamente nada, vender flores. Um ganho irrisório. Mas quem vivia de flores perdeu o seu comércio e teve que se refazer. Então, se desestruturou uma cadeia. E isso pode vir a acontecer também com a farmácia. Quer dizer, não tem sentido o que o governo está querendo propor. Realmente não tem nenhum sentido. É isso aí. Muito bem, gente. Vamos falar de esporte e vamos falar de libertadores da América. Olha, ontem teve Grêmio e Palmeiras. Daqui a pouquinho eu falo mais para você. Porque antes a gente destaca que vôlei, equipe perestinense, conquista pentacampeonato da Liga Gaúcha. Parabéns a essa equipe. Também na Série C, probabilidades de classificação do Ipiranga. Na Liga Nacional, o Atlântico se prepara para enfrentar o Jaraguá. E nesse fim de semana, a partida ocorre lá em Jaraguá do Sul. E é importante uma vitória do Galo para que ele fique ainda mais próximo do G8, que é a zona de classificação para a próxima fase da Liga. Vamos falar aí de libertadores da América. Ontem o Grêmio acabou sendo derrotado pelo Palmeiras na Arena. Em um jogo aí onde o Grêmio dominou a parte do segundo tempo em diante, mas o Palmeiras também fez um grande jogo. Abriu o placar no primeiro tempo ainda. Gol de 1x0. Que agora fica a decisão para lá na Arena Palmeiras. Onde vai acontecer no Pacaembu. Muito bem, vai acontecer a decisão dessa partida aí entre Grêmio e Palmeiras. Sendo que o Grêmio tem a vantagem aí... Perdão, o Palmeiras tem a vantagem da vitória do primeiro jogo. Agora o Grêmio precisa fazer pelo menos 1x0 para levar para os pênaltis 2x0. Daí leva no tempo normal aí a classificação para a final da Libertadores da América. Bom, já o Internacional, o Inter é especialista em mata-mata. Também se prepara aí. Hoje tem o jogo do Internacional. Vai enfrentar outro grande time, o Flamengo. O jogo acontece lá no Maracanã. Às 21h30. Tem transmissão da TV. E aí o Inter já se prepara também para esse primeiro confronto. Lembrando que o Inter vai decidir no Beira-Rio. E o Grêmio vai decidir lá no Pacaembu, em São Paulo. Essa é quem vai aí para a final. Junta aos dois gigantes, de um lado o Palmeiras, do outro o Flamengo. Também tem a seleção, a primeira convocação da seleção feminina de futebol. Os detalhes você acompanha na edição impressa e também no site jornalbondia.com.br. Todos os detalhes para você. Está chegando agora as informações da previsão do tempo. Veja como fica o clima ainda no dia de hoje. Esta quarta-feira ainda vai ser de temperaturas baixas em quase toda a região sul, especialmente no Rio Grande do Sul. E pode até gear ao amanhecer em áreas aqui da Campanha Gaúcha. Mas depois o sol predomina em todo o oeste da região e não tem previsão de chuva. Aqui no norte e oeste do Paraná já faz até um pouco de calor à tarde. Os ventos que sopram do mar ainda espalham muitas nuvens na faixa leste. Em Porto Alegre não chove e nem em Florianópolis. Pode garoar ao longo do dia em Curitiba e no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E chove fraco no litoral do Paraná. A mínima prevista para Porto Alegre é de apenas 10 graus e máxima de 16. Em Florianópolis a temperatura não passa dos 18 e dos 16 em Curitiba, que terá um dia bem úmido. Nos próximos dias o volume de chuva na região sul fica concentrado em áreas do leste de Santa Catarina e do Paraná. E mesmo assim deve ser moderado, variando de 20 a 50 milímetros acumulados. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E a gente segue falando de esportes aqui na TV Bom Dia para você. Olha, vamos falar agora do judô. Você sabia que o judô pode melhorar o ambiente escolar? Olha, para crianças e adolescentes essa iniciativa já está sendo implantada na capital. Uma ideia que também acontece aqui no interior do estado. Veja os detalhes na reportagem da TV. Te liga. Olha só essa turminha concentrada. Acredite, eles estão numa oficina de judô oferecida pelo professor Rodrigo, na escola Venceslau Fontoura, zona norte de Porto Alegre. A prática é uma alternativa de esporte que tem facilitado a convivência dos alunos na escola. O professor garante que a atividade realizada com a cerca de 50 crianças entre 7 e 9 anos ajudou a diminuir muitos conflitos, melhorando o aprendizado. A proposta aqui do projeto é trazer a disciplina do judô, que a gente sabe que tem lá da cultura oriental, que eles consigam incorporar isso não só para as aulas de judô, mas que eles consigam também transferir isso para a sala de aula, que eles consigam a concentração que eles demonstram aqui na meditação, na saudação que eles demonstraram, que eles consigam aplicar isso em sala de aula também. A Sara e a Thaís estão adorando participar das oficinas. Eu estou achando muito legal, eu acho maravilhoso fazer, porque a gente aprende coisas novas, a gente vai aprendendo com o senhor também, a gente gosta de fazer. Eu gosto da aula do senhor, o senhor ensina a coisa que a gente vai começando a aprender e aprender, já faz bastante tempo que a gente está aprendendo e é muito legal. Não tem nada a ver que menino faz judô, a menina também gosta de fazer. O trabalho está dando tão certo que o Rodrigo foi selecionado para participar, nos meses de setembro e outubro, de um programa de intercâmbio no Japão, desenvolvido pela Embaixada do País Asiático. Ele deve se aperfeiçoar com aulas na Universidade de Tsukuba e no Instituto Kodokan, berço do judô. Estou com uma expectativa muito boa para participar lá do intercâmbio, acho que vai ter muita coisa boa que eles vão nos mostrar, que a gente vai poder trazer para cá e aplicar. Daqui um pouco transformar a rede municipal de ensino de Porto Alegre em um precursor do judô no currículo das escolas municipais aqui, que é o meu sonho. Muito bem, gente, o Bom Dia Notícias de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Muito simples, basta acessar www.tvbondia.com. Um abraço especial para você. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri